Música Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você sabe errada Esfaça, não diz que esse outro Me faz mais feliz Me engana, me esconde, acerta na fé Sonhar é melhor que sofrer Nem que pra mim me ajuda a viver Deixa eu pensar Confessa que eu tinha razão E você estava errado Desfaça, não diz que essa outra Te faz mais feliz Engana, me engana, me esconde Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim me ajuda a viver Mente pra mim 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 O que é o que é o que é?